Nesse vídeo eu vou fazer um unboxing e apresentar pra vocês esse livro maravilhoso aqui, o Cthulhu Mitos, que saiu agora pela saga editora pra quinta edição. Então aqui está, galera, o Cthulhu Mitos do Sand Peterson pra quinta edição, pra D&D quinta edição, que saiu pela saga editora aqui, né, em parceria com a Galápagos. Então vamos ver como que tá esse livro, né? Recebi ele aqui junto com o DCC, já tem vídeo sobre o DCC aqui no canal. Então eu vou abrir aqui, tirar o plástico com a unha mesmo e ver como que tá, né? Esse livro, ele traz pra gente várias opções de regras, de monstros e de como adaptar o seu cenário da quinta edição pra ser, né, ter esse clima dos mitos de Cthulhu. Pra quem não sabe, o Sand Peterson foi um dos autores aí do primeiro Call of Cthulhu, né? Ele foi de várias outras edições aí. Mas ele, assim, é uma autoridade no assunto. Temos aqui o livro em si, né, essa arte maravilhosa. Nossa, a gramatura do papel aqui parece bastante com a dos livros da quinta edição mesmo, né? Acho pra combinar, tão bem bacana mesmo, né? Ele é todo uma pegada meio brilhante assim mesmo. Aqui a gente consegue ver o que que vai ter dentro do livro, né? A gente vai ter raças novas no capítulo dois pra interdição. A gente vai ter também outras opções de classes, né? Como subclasses, colégio, domínios, arquétipos diferentes. Novas regras pra insanidade, pavor. Muita gente gostaria de colocar esse clima dentro do seu. E eu já fiz um vídeo falando como colocar esses atributos, né? E citei exatamente esse livro aqui que tinha essas dicas, né? A gente vai ter aqui também regras pra conjuração. Como que funciona a conjuração dentro desse cenário mais cutulesco, né? A gente vai ter itens e outros textos relacionados ao culto do mitos. E vários e vários cultos, né? Que você pode usar inclusive em outros jogos. Você pode pegar esses cultos aqui e adaptar no seu cenário. Isso é muito bacana, né? E não é só isso, galera. Olha tanta coisa que vem nesse livro. A gente vai ter aqui informações, né? Sobre os próprios mitos do Cthulhu, ou seja, essas criaturas. Quem são eles? Quem que é o Abitoth aqui, por exemplo? A Mãe Hidra? O Pai Dagon aqui? Vários e várias outras criaturas. O Yogisototh, né? Que é uma criatura aí bem conhecida dentro dos mitos de Cthulhu. Também vão ser vários e vários monstros pra que você possa utilizar. Então ele tem uma espécie de bestiário aqui que você pode utilizar nos seus jogos, galera. Então esse livro aqui é um livro de referência. Ele tem várias e várias coisas pra você adaptar dentro do seu cenário aí, do seu jogo de D&D. E aqui a gente vai ter alguns NPCs também, né? E algumas tabelas de encontro específicas pra esse tipo de cenário. Muito bacana. As artes são maravilhosas, né? Não posso deixar de comentar também que eu judei aqui na revisão do livro, né? Pra encontrar meu nome aqui nesse livro, né? E eu li ele inteiro e gostei bastante do conteúdo, né? Quinta edição pra dar aquele clima novo. Talvez você já tá muito acostumado, quer trazer uma coisa bacana pra sua mesa, né? Você mestre aí, mestre. Quer dar um clima de mistério, de investigação pra sua mesa. Eu acho que esse livro aqui é o ideal pra você. Você vai ter talentos novos. Você vai ter muita forma aqui de trazer esse clima dos Cthulhu's mitos, né? Que são os mitos aí criados lá pelo HP Lovecraft na década 20, 30, mais ou menos. Pra dentro do seu jogo, que é um sistema de regras que você já tá acostumado, né? Então você pode adaptar pra criar desde algo mais pulp, né? Onde vocês, como personagens, batalham contra as criaturas do mito de Cthulhu's, né? Dos mitos aí. Ou você pode tentar dar uma pegada também mais purista. Onde essas criaturas, elas mostram pros personagens que elas não podem ser derrotadas. Que eles são muito pequenos, né? E isso é muito bacana de a gente ver também. É outro estilo aí de jogos, né? O livro tá muito, muito bonito. Muito bacana mesmo, galera. Ver que as magias, né? A gente vai ter tudo aqui. E uma coisa que vale a pena falar aqui, né? Que além dessas regras de insanidade aqui, ele também traz algumas adaptações das regras, né? Por exemplo, essa escala de pavor. Que é quase como se fosse aquela escala de exaustão que existe pra 5ª edição. Mas que você vai ficando cada vez mais apavorado à medida que vai acontecendo coisas e você vai se expondo. Quase como se fosse uma insanidade, né? Um atributo de sanidade aí dentro. É legal também que a gente vai ter aqui também uma espécie de atributo, né? Que é o Yogsotterismo. Que é um atributo exatamente pra lidar com essas informações sobre o culto. Pra investigar o próprio culto. Então isso é muito bacana porque você expande o seu jogo. E você pode fazer isso de forma permanente, fazer toda a sua campanha nesse cenário. Ou então, por exemplo, quando vocês mudam de plano, vocês têm esses atributos dentro da sua campanha. Então você pode colocar dentro da sua campanha um arco ali de cenário, talvez. Um arco de história. Onde essas opções de regras, elas estão disponíveis naquele momento e depois você volta. Ou então mantém elas depois de voltar. Então fica tudo a seu critério, né? Basicamente o livro que ele se propõe a fazer é ser uma caixa de ferramentas pra você. Pra você usar aquilo que mais vai te agradar naquele momento. Pegar o que você acha interessante. Então você vai ter aqui bastante coisa. Eu recomendo bastante esse livro aqui. Pra quem quer dar esse clima interessante dos mitos de Cthulhu. Renovar o seu D&D com interdição, tá bom? Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões. Se vocês tiverem mais dúvidas, posso trazer mais coisas desse livro aqui pra vocês. Só deixar nos comentários aí. E confere também esse vídeo aqui onde eu falo sobre como jogar o RPG do Cellbit. Eu até dou a dica sobre esse livro aqui pra você conseguir adaptar. Também tem outro vídeo onde eu apresento o sistema Cthulhu Dark. Que é um sistema super simples. Então eu te vejo no próximo vídeo aqui do Dados Críticos. Pra uma nova aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho